Tudo se dançava com magia e vem a vontade de dançar Com as caçarolas e as colheroras se tornou a lenda musical Tudo é uma festa de sol, só tem que escutar com atenção A porta faz blá, a chuva faz brim, o vento faz shhh Eu te amo lá, 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 lá De volta a volta, essa é a dança, tu remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos, chiquitita Mexe, mexe, mexe com os pés, chiquitita Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem, chiquitita Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, dança comigo, remexe bem Transcrição e Legendas Pedro Negri